Hoje, a Fernanda citou um exemplo. Se eu não me engano, foi o Borges que recomendou um pudim, um pudim de leite diferenciado. E o pessoal aqui mandou vir. E me chamaram, eu estava trabalhando lá em cima, me chamaram para provar. Disseram, acho melhor você descer. Tá bom, fui lá e provei. Entrei em Samadhi na hora. E aí, a Fernanda comentou, está vendo? Isso é a diferença entre o nosso trabalho e os outros. Esse pudim é muito mais caro, mas nós preferimos comprar esse. E nós fazemos questão do melhor pudim. Então, esse é um diferencial importante. Não sei se vocês viram na internet, apareceu uma figura. Até quem tiver, por favor, me mande, porque eu não repliquei, então eu não tenho, não acesso mais, não sei onde está. Que é um tatuador fazendo uma tatuagem de um cavalo maravilhoso. E embaixo está lá escrito, preço, dois mil reais. Do lado, outra foto. E um cara fazendo um cavalo mesmo mal desenhadinho, meio chulezinho, que é um desenho bobo. Preço, duzentos reais. E do lado desse, um outro fazendo um desenho de criança. Um desenho absolutamente naif. E preço, vinte reais. Você escolhe. Você não pode dizer, ah, mas dois mil reais é muito caro. Depende do que você quer. Se você quer um cavalinho à toa, se você quer uma tatuagenzinha que vai depor contra a sua imagem, você paga aquele precinho de vinte reais ou de duzentos reais. Mas se você quer realmente ter um trabalho bem feito, uma coisa que vai mexer com você para a vida toda, que é o nosso caso, a tatuagem é para a vida toda, e o trabalho que nós fazemos também é. Vai mexer com a sua estrutura física, com a escultura do seu corpo, vai esculturar o seu corpo, vai aumentar a expectativa de vida, vai expandir a sua consciência, vai fazer você ter mais sucesso no seu esporte, na sua faculdade, no seu trabalho. Ei, quanto vale isso? Nós não estamos falando de aulinha de yoga, nós estamos falando de algo maior, nós estamos falando de um trabalho de cultura aplicado à vida real do praticante, ao seu trabalho, à sua família, ao seu esporte. Nós estamos falando de vida real, estamos falando de efeitos reais, não estamos falando de brincadeira, não estamos falando de passatempo, de hobby, nós estamos falando de um trabalho de profundidade, de um trabalho sério, um trabalho que vai durar a sua vida toda. Então, 20 reais, 200 talvez, ou 2 mil.